Que saudade, hein? Que saudade de gravar recebido pra paciente! A minha boca caiu, mochete! Ai, eu vi um barulhinho, né? Que se for cajuta, quebra o farto na hora! Gente, tá começando mais um vídeo de recebidos aqui no canal Também é um recebidos acumulado de setembro pra outubro Então se você gostou desse vídeo, já clica em gostei pra fortalecer E mostrar pras empresas também que a gente adora receber mimos Então vem comigo e também não se esqueça, gente Que no vídeo aí eu vou deixar um recadinho pra vocês Que é super importante, tá? Se não, do que é isso, vamos lá! Gente, a Carol está na segunda fase do maior concurso de youtubers do Brasil Valendo um contrato de 100 mil reais com a Glambox Deixe seu número de WhatsApp aqui no comentário desse vídeo Para participar do hashtag Carolzetes Unidas Tadinha dela! Ela tem dois filhos, mora numa casa alugada Tem um cachorro e um peixe que faleceu Também vai estar me ajudando no caso, né? Porque eu não sou locutor Eu sou o marido dela e então eu também vou estar ganhando também, né? Uhul, opa, beleza! Olha isso aqui que o Wagner fez pra mim Vai ler pra ele, arruma ele bonitinho pra mim A cor do recebido Aqui, ok! Agora pendurou o negócio ali Achando que é árvore de Natal O que que é isso? Vou pegar essas coisas aqui de cima Vem comigo! Gente, o Boticário Chiquetude! Gente, eu amo receber as coisinhas do Boticário Porque eu sou realmente muito fã Desde os perfumes até a maquiagem O primeiro é esse perfume aqui, gente Do Florata Que é muito, muito, muito cheiroso É uma pena que a gente não conseguiu transparecer o cheiro aqui no vídeo Mas passem no Boticário E pedem aquele testezinho pra vocês conferirem Que realmente é muito bom Outra coisa também, gente Que o Boticário me proporcionou Que eu não posso deixar passar batido Foi me transformar na Juliana Paz, né? Na protagonista aí da novela Que acabou de acabar Gente, eu amei fazer essa transformação Realmente me senti uma Juliana Paz Chiquetude E o legal foi que ela saiu no Rio de Janeiro Saiu no Acre Saiu na Bahia Saiu... Espírito Santo Espírito Santo Brasília Brasília Minas Gerais A gente rodou aí por muitos lugares E eu fiquei imensamente feliz De a gente poder levar esse tutorial de maquiagem E também rolar minha rocinha aí, né? Que não deixa de ser uma realização muito grande profissional Muito obrigada, Boticário Por essa oportunidade também Por esses mimos maravilhosos E um beijo mais Próximo recebido Vou mostrar aqui pra vocês Vou pegar aqui em cima Musa Gente, eu recebi da Musa Num evento Um kitzinho que vem Com desodorante pra perna Um creme pros pés Um creme pras mãos E também um olhinho E eu amo os produtos da Musa E muito obrigada, Musa, por me presentear Certo Mais um recebido Gente, esmaltes Eu amo receber esmaltes E eu também recebi esse aqui no evento Que é da Lapogê Vem nesse saquinho aqui Nessa necessaire, né? Eu adoro Que depois eu encho essas coisas aqui E eu vou mostrar pra vocês rapidinho Os esmaltes que eu recebi Foram esses aqui, ó Tem dois nudes Um vermelho Ui, quase caiu O outro vermelho O pink Essa é bem usada E um tom, assim, mais fechado Entre o preto e vinho Eu amei a Lapogê Pode estar sempre me mandando Pra andar, assim, com a minha unha, ó Chique se doer Lapogê Ah, e por falar em unha Tem mais aí Recebi também Uma caixinha recheada De esmaltes E lançamentos Esses aqui são da Nath O primeiro é uma coleção da Nath Com a Eliana Ah, certo E esses aqui são os esmaltes Que eles são incolor Mas é uma essência Cada um tem uma essência aí Com um nome E você passa E seus nudes Com as sorosas Desimpactar E também recebi deles A nova coleção Vou botar aqui uma fotinha na tela Pra vocês conferirem as cores Mais de pertinho São cinco tons, né? Cores bem aleatórias Desde o nude O mediano Até os os escuros Mais ousados E eu amei, Nath Essa coleção, gente É a Fica Dica Recebi da Mesa Ficola Ai, gente Só dá as perda do dedo Um kit maravilhoso Que é um lançamento Que é inspirado o quê? Na nossa misturinha caseira Que é a nova linha dele, gente Banho de vinagre Ou seja Pra estabilizar o pH E também reconstruir o cabelo Então esse aqui É um pós-shampoo É o passo 1 e o passo 2, tá? Só tem esses dois Você passa depois do shampoo Pra estabilizar o pH E em seguida Depois de você enxaguar Você utiliza a máscara Que é uma reconstrutora Eu provavelmente vou testar Porque vocês sabem Que cabelo louro, minha filha Tem que estar sempre cuidando E aí eu vou testar E eu conto pra vocês, tá bom? Ah, e deixem aí nos comentários O que vocês querem ver de resenha Logo, pra ontem Pra já Maria Moda Gente, isso aqui é a roupa Mas também só tem essa aqui Que ninguém me manda roupa Porque eu não mando roupa Eu não mando roupa A loja Maria Moda Tá em parceria também Com a Dona Corujinha Biju E aí a Dona Corujinha Deu uma biju pra gente Que é essa pulseira aqui, ó Em preto e prata Cheia de missanguinha, né? Eu amei E lá na Maria Moda A gente poderia escolher um look Uma peça, né? Que a gente gostasse Da nova coleção E vocês me ajudaram Lá no Instagram Então se você ainda não me segue No Instagram Tem que me seguir lá Porque por lá você fica por dentro De tudo De tudo E eu amei também, minha Já tô dentro de papar Escolher mais coisas Muito obrigada, Maria Moda Um beijo Agora o próximo Ruby Rose Gente, da Ruby Rose Esse aqui é o press kit Que eu ganhei deles Lá na Beauty Fair Pra quem não sabe Eu fui uma das palestrantes Lá junto à marca Pra poder mostrar Os lançamentos deles E foi uma experiência Muito incrível, né? Que eles me proporcionaram De eu conhecer as meninas de São Paulo De eu estar mais próximas a elas E também conhecer o rostinho delas Poder abraçar Poder falar no Chora, menina Carmina, chora Fica louca Eu fui uma louca ainda também E aqui dentro da caixinha Inclusive, gente Esse é o press kit Que eles estavam dando lá Pra todas as pessoas que visitavam Vem duas paletas Segura aqui pra ver o favor Veio duas paletas de sombra, gente Lindas, lindas, lindas Que são lançamentos Veio também Esses novos batons deles Que são maravilhosos Um lado é o batom em bala E o outro é o batom líquido Ou seja, dois em um Maravilhoso E veio nessas duas cores aqui Esse nude Esse vermelho E também Veio esses dois batons mates Que também são lançamentos Agora dá pra você ver a cor aqui Veio essa sacolinha aqui Com mais batons E também em miniatura E a base também De várias cores em miniatura Achei um máximo Aproveita que eu ia chamar de Ruby Rose Vamos seguir de Ruby Rose Vou pegar aqui a caixa Que eu recebi essa semana Que Deus muito obrigado Aleluia Agora não pode saber que você não Dura não Gente, eu recebi simplesmente Tô até nervosa pra falar Eu recebi um lastro da Ruby Rose Minha, ela veio pra jogar bem na nossa cara Eles me enviaram todos os pincéis Que eles lançaram Todos, todos, todos Olha qual ator E na mesma caixinha Eles me enviaram Duas paletas de sombra Essa aqui Essa aqui eu acho que é a mesma da outra Mas essa aqui é super diferente E também, gente Os novos batons A linha completa Daquele batom que um lado é embala E o outro é líquido Então amei Dá pra gente fazer resenha A balde aqui pra vocês Recebi, gente Essa caixinha aqui Da Cash Creme Gloss Esse aqui, gente Eles estão homenageando Aquela cantora que é a Isa Hashtag Esse brilho é meu Eu vou mostrar pra vocês O que veio nessa casa Veio uma foto da Isa Poderosa Maravilhosa E aqui atrás Dizendo que toda mulher Tem que ter o seu brilho O seu poder Veio uma tinta Em creme Né? A tinta da marca deles Essa cor aqui Não pode ser um convite Pra eu estar mudando de cor Pão de mel Veio, gente Veio um fone rosa Linda, linda Deixa eu tentar botar aqui pra mim Bota aqui pra mim Muito obrigado Veio um fone Não tô ouvindo mais ninguém aqui agora Veio um fone Veio uma camiseta Joga a camiseta aqui pra gente Veio uma camiseta Simão Maravilhoso E veio, gente Um piloto Aqui pra rabiscar Onde eu também ainda não me identifiquei Deve ser a camisa E um pote de glitter O glitter a gente joga mesmo no corpo E vai purpurinando por aí Amei Amei Não preciso nem entrar em detalhe, né? Gente Ganhou um fone Eu não tenho nem um fone desse Muito obrigada Recebi também batom Esse aqui, gente É o novo lançamento Da minha amiga Camila Nunes Pra coleção da T-Blogs E ela já tinha esse batom aqui em bala Agora ela fez a versão em líquido E ele fica lindo Eu vou passar ele nos lábios Vou tirar uma foto Vou postar lá no Instagram Tá bom? Deixa de me seguir Beijo, amiga Obrigada Sucesso Recebi, ó Dessa marca aqui Nova Deli Cosméticos Eu não conhecia Então, assim Pra mim Foi uma surpresa E deixa eu mostrar pra vocês Eles me mandaram Portão Glória a Deus Esse aqui, gente É de 500 gramas Pra todos os tipos de cabelo Redução de volume imediata Máscara hidratante Com queratina, depantenol e colágeno Olha só Ela é bem cheirosa Já abri toda, já cheirei Tem também uma outra aqui, ó Maravilhosa Pensou em mim, gente No meu momento Essa aqui é uma máscara blonde Matizadora Pra quem é louras Ele dá o efeito platinado imediato E ele também hidrata o cabelo Intensifica a cor E protege contra o desbotamento, né De amarelar muito rápido Mais uma aqui pra fechar o borde dos cremes Que é o banho cristalizado De verniz Amei também Ele contém óleo de coco, queratina e depantenol Ou seja, maravilhoso Tem esse aqui também, gente Afro Beauty Que é pra cachos naturalmente definidos Ele dá hidratação e nutrição Com óleo de coco e queratina E ele é totalmente liberado, tá? Então pras cacheadas aí de plantão Podem se jogar Ou pra quem faz essas técnicas aí de low pool, né Ele é maravilhoso Tem um cheirinho também super agradável Eu absorvo a banheirada Meu filho absorve em todas as opções Gente, pra finalizar Esse aqui, ó Restaurador imediato Ele é uma máscara de nutrição Reconstrução e hidratação Três em um Uma assim Uma ação power no seu cabelo Pra tirar seu cabelo do túbulo mesmo Muito boa Ela tem essa embalagem aqui, ó Super prática também Pelo que eu dei uma olhada assim na marca É uma marca que ela é de salão Mas agora ela tá se voltando pra produtos Pras pessoas que cuidam do cabelo em casa Assim como eu e você Então vale a pena conferir Se vocês quiserem Eu posso trazer resenha desses produtos Esse aqui, inclusive, eu já testei e amei Muito obrigado, Nova Tele Cosméticos Eu amei esses mimos Beijo Tá começando a acabar Tá começando a ficar mais Vamos que vamos Esse aqui agora, gente Essa é a linha da Dylos Eu recebi lá do evento deles Eu recebi tanto aquela coleção Do batom de vinil Que eu fiz aqui uma resenha pra vocês Quanto essa linha aqui De limpeza de pele de cuidados Que veio com tudo Eu sinceramente Eu tô amando Vocês vão perceber aqui pelos produtos Veio essa espuminha aqui Ela é uma espuma rosa É muito esperantona Além de ser rosa, ela é ser rosa E ela tira tudo, gente A maquiagem completa Eu tô louca pra trazer uma resenha Isso aqui pra vocês Vocês vão ficar de cara Tem essa espuminha aqui Veio essa aqui também Mais praticazinha O lenço já tá totalmente aberto Usado e no final Porque eu tô apaixonada E veio esses dois emaculantes aqui Que eu achei a proposta muito show Que é esse aqui Que é Tira a maquiagem A prova d'água E ele é sem oleosidade, gente Ele é um emaculante Bifásico maravilhoso Tira tudo E esse aqui Que é o uso diário Pra quem usa uma maquiagem Mais leve, dia a dia Uma coisa suave Ele tira tudo também Sem agredir a pele Também é livre de óleo Então todos esses produtinhos Aqui eu recebi Lá da frente da Dylia Gente, eu vou contar pra vocês Esses produtinhos de pele É maravilhoso Muito obrigada Dylia Por todos esses mimos Agora mais uma caixa De produtinhos de cabelo E esse também é carregamento forte Gente, esses produtinhos aqui É da Nasca Cosméticos Eles me enviaram Várias coisinhas Eles me mandaram Esse passo a passo aqui Que é uma progressiva Se é um convite Se vocês estão me intimando também Tô sentindo Me mandaram também Esse pote aqui Grandão Bomba Max Que é pra hidratar o cabelo Ele é a base de whey Da mesma linha Eles me enviaram Shampoo de crescimento E gente Pra finalizar Tem também Esse aqui Que é aquele creme Pra pentear Para as cacheadas Muito obrigada Nasca Por todos esses produtinhos Eu amei Com certeza eu vou testar E vou contar pra vocês Recebi também Da Bio Extratos Da linha Detox Que tem o shampoo A máscara E o Livin Mas o Livin Gente, eu deixei na beira Que eu tô na fase dessa Mas eu já tô testando E eu quero muito agradecer A Bio Extratos Por esse mimo Porque realmente A linha deles é maravilhosa Beijo Pra finalizar A última caixinha aqui Pra ter só Com o Katsugulia É a da Zanfi Eles me enviaram Alguns lançamentos deles Ó Gente E eles tem mó carinho Pra enviar as coisas Vem tudo direitinho Cartinha E aqui ó Nessa caixinha Deixa eu mostrar pra vocês Eles me enviaram Quatro tons De iluminadores São os lançamentos Dele Iluminador em mousse Eles são ótimos Porque a gente bota Assim gotinha Dá uma popadinha Se não tiver satisfeita Pode jogar um em pó Por cima Que você brilha Que nem um vaguom E também me enviaram Esses dois batons Aqui ó Que é da nova coleção Deles De vinil Tem uma cor assim Mais clarinha E a outra mais escura O usada Muito obrigada Zanfi Fui pelos produtinhos Pela cartinha Eu amei esses mimos Um super beijo pra vocês Eu vou testar E depois eu conto pra vocês Acabou? Acabou mulher Acabou então Não se esqueçam De vocês me seguirem Lá no Instagram Por lá tá rolando Live stories Um super beijo pra vocês Até amanhã Que amanhã tem vídeo de novo Mas não se esqueçam Não fiquem esperando Até amanhã Pra me ver de novo não Cai pra dentro Pra votação E vem comigo no Instagram Tchau